Se não respeita a minha presença Ainda quer ser bem mais A mãozinha faz o que? E se prepara que lá vem E solta a mão, e solta a mão E vai! Não adianta a sua casa 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 Não vai me reconquista смогu pesada agora Sou eu que vou te humilhar Não adianta a sua casa Eu não vou te perdoar Você ficou com o sistema Eu não realmente adianta Não adianta a sua casa Não vai me reconquista смогu pesada agora Sou eu que vou te humilhar No melhor caso Isso é doente de ouvir Não é a primeira vez Não estou nem duas, nem três Cê tá correndo perigo Se não respeita a minha presença Imagina a minha vez Se ainda quer receber mais E um amigo E se prepara aquela vez Basquinho, basquinho, basquinho Joga a mão, alança, vai Não adianta chorar Não adianta chorar Eu não vou te perdoar Você brincou com o sentimento Não adianta chorar Pegou o pesado E a gente pega e faz o quê? Romilha, romilha, vai Pegou o pesado agora Sou eu que vou te humilhar Pegou o pesado agora Sou eu que vou te humilhar E olha aqui Não vou deixar barato E só pra te avisar Só pra te avisar E olha aqui Não vou mais salvando Nessa traição Nem vem bater na minha porta Perdi meu perdão Só pra te avisar Só pra te avisar Mexe com a gente Eu já vi E tô me segurando Pra não ir aí Já aqui Quero brigar Ficar Veio pra mim E o quê? E família boja Eu não sou assim Por isso vai Provado no poder Que uma vengança tem Vou pensar em machucar O coração de alguém E sentir a revolta De uma pessoa enganada Pagando preço Na mesma moeda dobrada E olha aqui Não vou deixar barato Eu vou descontar Pra cada chile que eu ganhei E usar e cê vai levar Só pra te avisar Só pra te avisar E olha aqui Não vou passar pano Nessa traição Nem vem bater na minha porta Perdi meu perdão Só pra te avisar Só pra te avisar Mexe comigo não Ouviu, né, meu filho? Mexe contra nesses não Por isso vai Provado no poder Que uma vengança tem Por pensar em machucar O coração de alguém E sentir a revolta De uma pessoa enganada Pagando preço Na mesma moeda dobrada E o quê? Não vou deixar barato Eu vou descontar Pra cada chile que eu ganhei E usar e cê vai levar Só pra te avisar Só pra te avisar E olha aqui Não vou passar pano Nessa traição Nem vem bater na minha porta Perdi meu perdão Só pra te avisar Só pra te avisar E olha aqui Não vou deixar barato Eu vou descontar Na cada chile que eu ganhei Mas cê vai levar Só pra te avisar Só pra te avisar Só pra te avisar E olha aqui Não vou passar pano Nessa traição Nem vem bater na minha porta Perdi meu perdão Só pra te avisar Só pra te avisar Não mexer com a gente Não mexer com a gente Não mexer com a gente Sabe por quê? Nós somos Randeixa Que coisa linda e bonita Boa noite